o amarelo chitando todo mundo aí vai tomar no cu em mano se eu vou sair dessa eu vou dar banho em mim de novo mano só tá falando que cair vamos que cair como que faz essa porra aí vamos quicar esse merda nossa filho da puta mano que cuzão mano desgraçado velho é muito filho da puta viu mano que filho da puta mano mano o magal mandou aqui na mensagem pra mim kkkkk parabéns que ele mandou é um desgraçado maluco vai ser fudeu menciona aí mano nunca confio em estrelas na internet o que mais cara de pau entra é o amarelo é esse maluco é o mais pro de todos tio